Às 10 horas da manhã desta quarta-feira nós vamos conversar aqui na CBN com o juiz Odilon de Oliveira do PDT, ele que é pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar sobre o cenário político e econômico, vamos falar dos projetos, das parcerias, do grupo político, enfim, de toda a caminhada que o doutor Odilon vem preparando para essa eleição que acontece agora no mês de outubro. Portanto, você é nosso convidado, é a nossa convidada a acompanhar essa entrevista amanhã, quarta-feira, ou nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã na CBN. Você pode acompanhar também pelo facebook.com.br CBNCG Oficial. Aguardamos você!